Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Rony Wickler, atleta olímpico, exaltou o gnomo e fez observações. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. O que você acha do gnomo? Você treinou com ele? O filho, o gnomo é o nosso filho. Até perguntaram dele no chat aqui. Ele é um menino, cara, de ouro. É um cara muito promissor no esporte. E, pô, você teve... Não sei se foi um dia, eu vi ele treinando, mas não sei se foi um dia, uma semana, enfim. O que você pode falar sobre o gnomo? Ele é meu filho perdido. Ele é jovem. Eu acho que ele vai chegar lá. Eu só passei um dia com ele. Na verdade, duas horas. Mas ele tem bastante potencial, acredite em mim. Se ele ficar focado nisso, o que ele está fazendo agora, ele vai chegar nos palcos. E em vários lugares bons também. É isso que eu acredito nele. Ele acredita em si também. Eu acredito nele, mas ele tem que acreditar nele também. Show. Ele é o moleque de olho, né? É. Ele é o Max. Ele é o Max. Ele é o Max. Ele é o Max. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí